É isso aí galera, vamos continuando aqui, segunda parte Do vídeo Maioria dos estabelecimentos, os fechados É, o Honda Civic Turbo aí ó, que bacana cara, nunca tinha visto esse aí não E vocês vão vendo aí como tá a cidade de Lavras Restaurante aberto, porém acho que só pra delivery Algumas empresas aí ó, abertas mas só pra pessoa comprar e levar embora Seria de parabenizar o supermercado ABC né, que tá com álcool em gel Para os, quem que vai comprar né Vamos parar aqui no Policlínica, se eu não me engano Vamos encerrar a filmagem por aqui E já vem de volta, fui Tá escutando